Bom, isso aí é o seguinte, os nossos comentaristas políticos, analistas, cientistas políticos, etc, etc, simplesmente não se informam, eles não acompanham o debate de ideias do mundo, eles vivem num circuito muito limitado de ideias, então tudo para eles parece novidade. Mas, esta ideia de você encaminhar a humanidade para um governo global, mediante unificações regionais, é uma ideia que remonta a 1910, mais ou menos, que está sendo discutido em altos círculos globalistas, círculos de milionários, de gente muito importante, há muito tempo e está sendo implementado, relativamente. E a Pátria Grande não é senão uma dessas integrações regionais, eles integraram o mundo através de integrações regionais. Então, isso é uma coisa que transcende, vamos dizer, as divisões mais ou menos convencionais, e esquerda e direita, porque o pessoal globalista utiliza tudo o que tem. estão em todos os partidos e eles mesmo que financiam tudo. Você vê, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a opinião pública, ela está na mão de apenas seis empresas. Essas seis empresas, a partir dos anos 50, foram comprando todos os meios de comunicação. Tudo, 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 tudo. Então, são seis indivíduos que decidem o que os outros vão pensar. E esses seis trabalham intensamente para o projeto globalista. Então, isso, nada disso é novidade, é inevitável que acontecesse. Você vê, em mil, quando que eu fiz aquela conferência na Casa do Estudante do Brasil? Mil? Em 1998. Eu fiz uma conferência na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista. E ele dizia o seguinte, toda a cultura brasileira, ela se desenvolve em torno do tema da formação nacional, da identidade nacional. Isso remonta até aquele ensaio do Machado de Assis, o Instinto da Nacionalidade. Desde aquele ensaio para dentro, você vê que essa é a grande preocupação. Isso aparece no modernismo nordestino, aparece no modernismo paulista, aparece em toda a literatura nacional. Então, a história da cultura brasileira é a história do desenvolvimento do senso de nacionalidade. Só que, a era da formação das nacionalidades foi o começo do século XIX. O Brasil não está formado como nacionalidade autoconsciente ainda, o Brasil não é um centro produtor de ideias que diriam o seu próprio destino, ele é apenas um consumidor, ele é sempre o rabo do cachorro, se não a sombra do rabo do cachorro. Então, estamos tentando ainda formar uma nação, não é porque as nações estão se dissolvendo. A própria noção de soberania nacional já acabou. Então, de certo modo, nós chegamos atrasados, tomamos o bonde atrasado. A pátria grande é uma palhaçada, ela foi inventada só para a China entrar e comprar tudo. A pátria grande é chinesa, meu Deus do céu, não é latino-americano, não é brasileiro, não é uruguai, não é argentino, é venezuelano. O negócio é o seguinte, é a China destruindo a indústria de todos os países para ir comprar tudo a preço de banana. Ela está fazendo isso, ninguém está percebendo. Então, assim como a teologia da libertação não é latino-americana, o pessoal pensa que foi, ah, foi o Gutiérrez, foi o Boff, não foi, foi o Nikita Khrushchev, leu o depoimento do Pacheco, ele foi um dos caras encarregados de fazer isso. A Rússia inventou a teologia da libertação e contratou dois vagabundos para falar em nome dela que foi o Gutiérrez e o Boff. Depois veio o Freibet, veio outros. Mas isso aí está dentro da estratégia soviética, é a estratégia soviética pura e simples. E atualmente a história de pátria grande, veja o que está acontecendo em toda a parte, os chineses estão comprando tudo no Brasil, tudo. Então, isso não é uma coisa da América Latina, é um plano que vem de fora. Isso é uma parte do BRICS, meu Deus do céu. E qual é a função do Brasil no BRICS? Alimentar todo mundo, o Brasil é o celeiro que vai alimentar o exército chinês, o exército russo, essa gente toda. O chinês compra tudo, até era planta para vender para eles mesmo lá a preço de banana. A destruição da indústria brasileira, que é uma coisa notória, obedece a esse esquema. Então, todo mundo está sendo feito de trouxa. Esse é o grande problema do Brasil. O Brasil não tem iniciativa intelectual. O brasileiro se deslumbra com o que saiu em Paris, ou Londres, ou Nova Iorque, em vez de tentar pensar a realidade dele desde a situação concreta. Então, qualquer coisa que acontece no Brasil, eles vão perguntar para o especialista lá, a London School of Economics, esses caras não sabem nada. O Brasil está cheio de PHD, que chegou, passou a vida no exterior, daí chega cagando regra no Brasil, eles falam bobagem. A gente tem que criar um estudo local, quer dizer que fazer do Brasil uma fonte criadora das suas próprias ideias, não há outra solução. Enquanto não tivermos iniciativa, quem não tem iniciativa intelectual, não tem iniciativa nenhuma. É a regra número um do Sun Tzu, conheça o seu inimigo. Agora, nós perguntando para o inimigo quem é ele, para ele, se ele se explicar, assim não dá, pô.